Trancado no seu universo Você acha que é feliz Por acreditar que o mundo é só ser Dentro do seu quarto Trancado no seu próprio universo Você cria as suas próprias leis Conforme a sua imaginação, nada Tem medo das pessoas Tem medo de entrar em contato Tem medo de ouvir os outros Trancado no seu universo Você vive feliz Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí